Kaido é chamado de a criatura mais forte do mundo e algumas dúvidas sempre rodearam esse título, ele é ligado diretamente a sua akumonomi mítica de um dragão, quase uma divindade? Se sim, como fica o Monosuke agora em sua forma adulta e com os mesmos poderes? Mais ainda, o que diferencia Kaido de monstros como Barba Branca, o homem mais forte do mundo? Afinal, quem é o pirata mais poderoso de todos? Bom, isso foi respondido, quer saber tudo sobre o mais poderoso dos mares de One Piece? Então se liguei que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, para que gostem de todos e para todos vocês, estejam maravilhosamente bem! Finalmente tivemos o encontro dos dois maiores dragões, quer dizer, os dois únicos né? Kaido e Momonosuke! E com isso algumas dúvidas surgem, o título de criatura mais forte do mundo, o que exatamente significa isso? Como fica a Barba Branca nessa história? O Kaido ele é mais forte ou não que Edward Newgate, tem a mesma força? Foi respondido isso ao longo de toda a trama e eu tenho uma resposta para você, então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo! Se você é novo no canal, aproveita para escrever, você já é da pior geração, já sabe o ritual! Dispara o like para dar uma força! E agora com vocês tudo sobre o One Piece, meia em cinquenta! Muito bom meus amigos, nosso episódio começa da onde o outro parou, com o Yamato voltando a sua forma básica, se preparando para atacar novamente o seu pai, utilizando revestimento de haki do rei na sua arma, enquanto o Luffy gritava com o Momonosuke para fazer uma investida contra um Kaido que estava chocado com toda a cena. Luffy usou o Snake Man, a primeira vez ele desde o Katakuri também usou o Jet Covering e temos então o Kaido basicamente ignorando os golpes, querendo saber quem é esse outro dragão. Momonosuke engole o medo e brada seu nome. Kaido ri do que vê, o mundo não precisa de dois dragões e eu tenho certeza que Monkey the Dragon não curtiu muito esse comentário. Mas vamos lá galera, que cena temos aqui? Esses dois dragões é interessante pelo mangá porque ele tem uma representação muito famosa de uma pintura chamada Dragões Gêmeos, uma pintura que fica num templo de Kyoto. Quanto a reação do Kaido, eu achei bem inesperado, achei que ele ficaria um pouco mais chocado, mas pareceu se divertir ao presenciar um outro dragão e que ele era Momonosuke. Na Capital das Flores, vemos as pessoas curtindo o Festival do Fogo e temos Tenguyama e Hitetsu com a jovem Toko que está se divertindo. Hitetsu tem então uma lembrança da partida sem autorização de Otama em direção a Onigashima, onde ele ora para que deixem Otama seguro e toda essa intro é para mostrar como as pessoas ainda não notaram nada. Hitetsu pensa que Otama está do outro lado do mar e temos um foco no céu da Capital das Flores, que está totalmente coberto de nuvens e por isso o público do festival não consegue perceber que Onigashima já se aproxima da Capital das Flores. Temos um vislumbre das outras lutas do castelo, mas o que importa está realmente no telhado. Yamato que levou bons danos observando o céu, onde temos a incrível cena dos dois dragões se encarando. Yamato se recorda das palavras de Momonosuke sobre querer virar um monstro como o Kaido para se tornar útil para essa guerra e o Kaido então abre a boca para disparar o seu Borobriff e o Luffy diz ao Momonosuke para também atirar algo na sua boca. Mas o Momonosuke que não tem experiência, ainda não tem ideia de como fazer isso, deixa passar. Kaido finalmente atira o seu jato de chamas e Momonosuke consegue desviar do ataque mais por instinto do que por habilidade. Por fim, temos Luffy dizendo algo para Momonosuke, então pulando em direção a Kaido e atacando com seu Elephant Gun, acertando em cheia a cabeça do dragão. Então descobrimos o que o Luffy pediu ao Momonosuke. Ele disse para o Momonosuke morder o Kaido. Momonosuke que ainda está com medo, hesita, mas uma enxurrada de lembranças sobre toda a desolação que Kaido causou em sua vida. volta a sua mente, ele reúne forças onde finalmente consegue desferir uma mordida que faz o Kaido gritar. Vamos por partes aqui galera. Primeiro de tudo que o Elephant Gun do Luffy, notem como ele não usa o revestimento de Haki do Rei nesses golpes inflados ou gears superiores. Existe um motivo para isso. O Luffy gasta muito Haki de armamento na quarta marcha. Ou mesmo na terceira caso seu punho esteja todo inflado. Ele está aguardando para o momento final. Vale destacar que usar as combinações de tonalidades do Haki é algo quase que cirúrgico. Porque o Luffy quando usa a visão futura a exemplo, tem que estar calmo e quase que imóvel. O Hiwo também exige um alto nível de concentração. E o Haki do Rei sem dúvidas vai para o mesmo caminho. Porque é forçar sua vontade nos outros. Então o Luffy usar tudo isso mesclado em uma batalha requer uma coordenação e tanto. Já Momonosuke morder Kaido foi sem dúvidas a melhor escolha possível. Deoda para uma afronta vindo de Momonosuke. A mordida ainda soou tanto quanto infantil. Uma coisa que uma criança faria. E essa cena ficou nota 10 porque mostra como Momonosuke amadureceu. Seu corpo e força bruta para o de um adulto. Mas a sua mente de 8 anos ainda está lá. Como se nota por seus medos antes mesmo dessa mordida. Que aliás é uma dica e tanto sobre a derrota do Kaido. Mas vamos lá. Vendo toda a situação Yamato corre para ajudar Momonosuke. Mas o Luffy chega primeiro e dá um belíssimo soco no rosto de Kaido novamente. Fazendo um elogio ao futuro Shogun do país do ano. E essa é uma cena de entrelinhas e tanto. Que mentor o Luffy tem sido para Momonosuke. Porque por mais que Momonosuke vença seus medos. Aqui você começa a notar como o Luffy tem muita profundidade no arco do ano. O capitão que ele se tornou e como ele amadureceu também. Vendo toda a desolação do ano. Sem clubismo nem nada. Mas vocês que são meus amigos devem concordar comigo. Que quando se fala em profundidade e evolução de caráter de um protagonista. O Luffy é o topo de qualquer Shonen sem dúvidas. Agora voltando a essa mordida do Momonosuke. É muito interessante ela passar pela pele dura do Kaido nessa forma dracônica. É emblemático também porque o único que causou danos na forma de dragão foi o Oden. Todos os outros danos foram na sua forma híbrida ou mesmo na sua forma humanoide. E vale destacar que a maioria dos ferimentos do Kaido não foram graves até agora. E isso inclui até mesmo essa mordida. Ela com certeza dói. Mas não é letal em nenhuma instância. Uma coisa curiosa agora é que Momonosuke Dragão Adulto faz surgir a questão sobre a alcunha de Kaido. Que sempre levantou muito debate sobre ele ser a criatura mais forte do mundo. Com Momonosuke como fica agora esse posto? Essa alcunha ela vem da Akuma no Mi ou não? Como fica o Barba Branca nessa história? Que era chamado o homem mais forte do mundo. E gera toda essa confusão. A resposta para isso acaba vindo nas diversas revelações da série. Inclusive nas atuais falas de Kaido. Ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo. Porque muitas pessoas o consideram a criatura mais forte. Nada mais nada menos. E a razão pela qual é criatura em vez de homem. É porque ele é um Oni. E isto se aplica a mais do que apenas humanos. Na sua introdução é dito o que? Abre aspas. As pessoas dizem. Em uma luta no um contra um sempre aposte no Kaido. Terra, mar e ar. De todas as coisas vivas do mundo. Este é o pirata considerado a criatura viva mais forte. Lembram que Big Mom chama o Kaido de aquela coisa? Então pensem aqui em dois pontos. Barba Branca e Kaido são de gerações diferentes. Eduardo, no seu auge é uma coisa. E naquela época o Kaido ainda era um novato formando a sua tripulação. Tanto Kaido quanto Big Mom mantiveram distância do Barba Branca. E toda a sua tripulação por longos anos após a dissolução dos Piratas Rocks. E isto nos diz muito sobre o quanto eles respeitavam a sua força. Atualmente o Barba Branca morreu. Não temos um novo homem mais forte do mundo assumindo esse posto. Então sim, Kaido abrange tudo que esteja no céu, terra e mar. E a raça Onisem do Sitarra torna isso muito mais fácil de entender. Ele é uma coisa segundo diversos personagens. E no próprio mundo da série parece ser um fato bastante conhecido e aceito nos mares. O Kido Killer se refere a ele como o pirata mais forte do mundo. O próprio Kaido afirma que não há ninguém neste mundo que possa derrotar ele. E mesmo que Luffy o derrote, Kaido vai estar nesse posto se continuar vivo. 9 bainhas vermelhas, 5 super novatos e Yamato. Um total de 15 pessoas pra lá de poderosas que deram tudo de si completamente ignoradas. Mas que claro, estão fazendo Kaido gastar energia. Nada é infinito no mundo de One Piece. Se esse é o caminho pra vitória de Luffy, que vai sair com os títulos incríveis, deu anos sem dúvidas. Mas Kaido sempre será absoluto no 1 contra 1. E é isso meus amigos. Barba Branca no seu auge ali contra o Roger. Ele sempre vai ser aquela figura lendária, o homem mais forte do mundo. E o Kaido foi ganhando esse título com o passar do tempo, ficando mais poderoso. Mas ele se diferencia por ser chamado de criatura. Uma coisa que abrange tudo. Uma coisa, como o próprio Big Mom diz. Ele é um pouco diferente. E se essa raça Unifor realmente canonizada, vai ficar muito mais simples de se entender. Mamoru Suu que pode chegar nesse posto? Nunca. Vai ser forte, vai herdar o corpo do Odém. Tem uma fruta poderosa. Mas vai ficar restrito como o maior Shogun. Não como a criatura mais forte do mundo. É isso, espero que vocês tenham entendido. E se você gostou desse vídeo, mais o que? Deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho